E a gente segue falando da violência no trânsito, a nossa próxima reportagem é sobre um motorista que atropelou um homem, fugiu e não prestou socorro em São Paulo. E o pior, ele voltou minutos depois ao local do acidente e mais uma vez não fez nada. Este é o motorista que a polícia quer identificar. Aqui ele volta ao local onde havia atropelado uma pessoa seis minutos antes. Ele entra no carro e vai embora pela segunda vez, enquanto a vítima ainda esperava pelo socorro na rua. Câmeras de segurança já haviam registrado a primeira fuga. A vítima, o manobrista Genesiano Silva, de 54 anos, não resistiu aos ferimentos. Se você fez algo, você como ser humano, você tem que arcar, você tem obrigação, é cidadão. E pode ter certeza que se fosse ele aqui no chão, no caído, no lugar do meu pai, o meu pai faria o melhor por ele. Testemunhas contaram que o motorista estava em alta velocidade e que não deu tempo de anotar a placa do carro. E nas imagens obtidas até agora, também não é possível identificar. Por isso, o trabalho dos investigadores precisa contar ainda mais com a tecnologia. Eles fazem uma varredura em todas as câmeras aqui da região para refazer o trajeto do carro e chegar até o motorista. Não importa o que tenha acontecido, quando a vítima é preciso prestar socorro. Qualquer atitude que não seja essa é crime. Nesse caso, o motorista pode pegar até sete anos de prisão por homicídio culposo, fuga do local de acidente e omissão de socorro. Como que esse cidadão pode estar dormindo tranquilo em casa, na sua cama, no seu travesseiro, com a sua família, sabendo que matou um outro ser humano, tirou a vida de um pai, tirou a vida de um filho, tirou a vida de um trabalhador. Tchau, tchau. Tchau, tchau.